E aí pessoal, dia tumultuado hoje, saindo aqui de dentro de Salvador agora Beirando a restrição, o horário de restrição para o caminhão grande aqui é só até 5 da tarde Já é 4 e meia Já é 4 e meia e nós estamos tentando sair daqui para ver se dá tempo ainda Para nós não arrumar a B.O. Vou levar vocês juntos comigo aí para vocês verem como é a morruca aqui de Salvador Cê tá doido Se o cara não tiver paciência o cara não roda aqui dentro não A bocada é coisa de maluco Na moto Na moto aí Os dois meninos que estão na frente aí A chapa que estão descarregando o caminhão com nós Galera já conhecida A gente é acostumado a pegar eles toda viagem Obrigado aí campeão Agora vamos nós pegar com Deus aí e ver se nós conseguimos sair Se pegar com Deus aí e ver se nós conseguimos sair E pode botar lá em cima, olha aqui o buraquinho É coisa de maluco Salvador gente morando aqui Cê tá doido Até onde que nós pegamos a restrição aqui? Vem amigo A gente vai estar ali Vai estar com o Norfé pedindo para nós ver Obrigado aí mano Como é que é o nome aqui dessa... Bairro das Pedrinhas Bairro das Pedrinhas Aqui nós estamos saindo agora É Temos saindo agora eu mais o meu amigo Big Pegado com o Jota Cristo que aqui tá aqui junto com nós cuidando de nós Vamos tentar sair para ver o que que rola O Big é aquele que cê estava vendo lá que tava com aquela camiseta cor de rosa Ele é um rapaz assim meio alegre e ele gosta de usar essas camisetas dessa cor Como diz o Luciano Hulk, loucura, 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 besta Para quem não conhece isso aqui é Salvador gente Tem uns que abre bem mas tem carrinho que fica bem para cá Passa lambendo o retrovisor Essa é a segunda entrega agora nós temos tentado chegar lá na terceira Quatro paletes em cima aqui E a carreta da frente ainda tá completinha lá para aquela outra entrega que nós vamos agora Tchau 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 Não passa mais ninguém Nem nós nem eles Do jeito que o ônibus veio ali O ônibus veio comendo tudo a faixa de carro Complicado, gente Complicado, ónibus Vai lá, velho Se ninguém der uma rézinha lá Não sai ninguém daqui Aí o Big foi lá tentar ajeitar lá Vai sair aí Talvez a gente não se consegue passar O cara do Fusca vai tirar o dele ali O ônibus puxa, puxa um pouquinho A gente vai se espremendo E tenta sair Pensa no Fusca inteirinho Cê tá doido Pegou olhar, velho Pegou olhar Cadê? Tô no horário, meu filho Tô no horário Olha o teu relógio aí Tô no horário Tô no horário Tô no horário Tô no horário Meu Deus do céu, os caras já reclamando, viu, que não está no horário errado Foi tu que veio com a Denise aqui E agora aí na frente, mano Aqui à direita Vai encaixar nesse vermelho aí Passou É preciso estourar o horário E agora? Agora É o do beirado mesmo, eu morro do meio Do meio E aqui, que lugar é esse que nós estamos agora? Aqui é Rio Vermelho Vila e meio Rio Vermelho Rio Vermelho Já saímos da favela, no caso Já, já, já Lá nós vamos fazer outra entrega Olha o tom de prédio aí galera Aqui no Salvador E aí E aí E aí E agora E aí 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 13, 12 Vai dar tempo Esse sinal assim que tem essa contagem regressiva é muito bom, porque a gente tem uma noção se dá ou não. Aqueles outros que muda só as cores é... E aí As vezes tu pensa que vai demorar e já tá virando Esse não tá contando E aí 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 Rapaz, que duas entregas enroladas que foi essas aí Tu errou Que lindo E aí A outra nós chegamos cedo e só foi começar a descarregar quase 10 horas 10 horas E essa aqui agora Tem que chegar uma hora da tarde pra acabar uma hora dessa Seis paletinhos E aí 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 A viagem é 324 O trânsito está mais pesado de lá para cá do que daqui para lá Daqui para lá está livre O que é agora amigo? A gente não vem embora aí, estamos louco Ainda temos na área de rescissão? Estamos ainda Estamos ainda Daqui a 5 minutos a leva Daqui a 5 minutos a leva Daqui a 5 minutos? E esse carrinho verde é o que muda? Não é na cama amigo Puto nada Ele não As câmaras que puto E a foto O cara entra quase debaixo do caminhão Olha o tanto que tem lá para o lado de lá dele Lá para a direita Ele vem comendo a faixa tudinho desse lado de cá A hora que sair da área de rescissão Então tudo me avisa aqui Para eu ficar mais relaxado Tá doido E aqui? Aqui dentro Direito pelo meio Direito pelo meio Vai para aí mesmo A esquerda vai embora A esquerda vai embora A esquerda vai embora Aqui o trânsito já está começando a pesar Aqui o trânsito já está começando a pesar Olha que a gente aqui e põe a pé aqui É? Ninguém mais anda Olha que Mercedes top cara Olha que Mercedes ali É muito carro com um lugar só Tu é doido É muito carro com um lugar só Tu é doido É do lado da primeira lá Não adianta direção Aí já era O que é que fazia? Tem que parar para a esquerda ali embaixo Tá caindo para a esquerda? Se os carrinhos deixar né Se deixar nós entra E aí Aí é o metrô Vicky? É Esse metrô liga aqui De que lado a que lado aqui de Salvador? Liga daqui Ao Centro Histórico E daqui Para o primeiro ponto E a passagem é preço único? Quatro reais Quatro contas? Quatro reais Aí você pega o bilhete Faz a integração agora Pega o ônibus E o metrô Ah pega os dois É Os dois por quatro contas? É A integração faz Ah Não Olha só Olha só Olha só Tô vendo placa de lá de trás e não chega a BR. A hora que chega na BR nós temos livre. Livre, leve e solto. Então é isso pessoal, mostradinha pra vocês aqui da saída de Salvador. Uma murruca, pressão do caramba. Graças a Deus aqui deu tudo certinho até aqui. Beleza pessoal, vai pra frente e não mostra mais um catitinho pra vocês. Abração, fica com Deus, fica na paz.